A Jornada Mundial da Juventude em 2022 em Lisboa e o Congresso Eucarístico Internacional a ser realizado em setembro deste ano na Hungria, são dois assuntos de destaque na oitava edição de Encontros Internacionais de Turismo Religioso que ocorrem nesta semana na cidade portuguesa de Fátima. A expectativa agora é para a divulgação do resultado do concurso do hino e logo da JMJ, que deverá ocorrer na Semana Santa. Apesar de cada um ter feito o melhor, agora foi necessário que o próprio Dicastério e o Comitê Organizado Local fizessem algumas observações, quer ao logo, quer ao hino. Isto está a ser trabalhado, a identidade continua escondida dos jovens respectivos, porque queremos primeiro defendê-los nesta fase, para que possam fazer esse trabalho de ultimar as suas propostas em paz, em sossego, sem estresse. A juventude realmente está em foco no país. Outro assunto do evento foi os jovens e a religião, e ainda o potencial turístico de Fátima e arredores. Nós temos sido muito questionados sobre o papel de Fátima e o papel de Compostela na programação da jornada, porque há muitos jovens de países diversos que querem aproveitar a viagem para fazer estas duas visitas, estas duas experiências diferentes. O contexto mundial de epidemia do coronavírus acarretou menos de 20% de cancelamentos nos workshops internacionais e preocupa o setor do turismo em Portugal. Contudo, isto não afetou a participação de representantes de 46 países de cinco continentes e a expectativa de fomentar o turismo religioso, sobretudo nas proximidades das peregrinações à Fátima, no mês de maio. É importante tranquilizar os empresários, os operadores turísticos, também a entidade organizadora deste evento, dando conta que o governo está solidário e está empenhado em poder mitigar da forma que temos, que enfim, é sempre limitada, porque há muita incerteza, naturalmente, mas estamos solidários e estamos a fazer o melhor que podemos, numa situação grande de incerteza. Um outro impacto do coronavírus será na entrega dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco entregaria uma comitiva portuguesa em Roma no próximo dia 5 de abril, Domingo de Ramos. Contudo, a cerimônia precisou ser adiada para o Domingo de Cristo Rei, 22 de novembro. E de 13 a 20 de setembro, um outro evento de relevo vai movimentar o turismo do segmento. Em Budapeste, acontecerá a edição de número 52 do Congresso Eucarisco Internacional.